Prepare-se para a encrenca Encrenca em dobro Para proteger o mundo da devastação Para unir as pessoas de nossa nação Para denunciar os males da verdade e do amor Pare-se para o nosso poder às estrelas Mike! Equipe Tazercraft decolando a velocidade da luz Renda-se para prepare-se para Lutar, 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 lutar Miau Wabafé Nossa, essa foi estranha Favorito pela intro épica aqui no canal A gente está fazendo vídeo do querido, amado, espetacular Scrapfloats Enigma nático, essa palavra não existe Esquece, nossa falei merda Nossa, nossa foi embora depois dessa Eu criei uma palavra Esse episódio é de número, qual que é de número? Cinco Sete, seis, sei lá Cinco A gente fez muita coisa aqui na nossa ilha Eu modifiquei bastante O PlayDark não está aqui conosco Só está eu, o Peck Falei Peck E aí galera Ligado no YouTube Aqui é o Peck Altezercraft O adorável e minúsculo Fê Batista Sou eu Nossa, não, não, não É minúsculo no caso O minúsculo, o que é isso? Nossa, ele é pequeno Mas bom pessoal, o PlayDark Então eu já vou dar uns avisos aí Antes que eu esqueça O PlayDark não está porque eu acho que eu Então é o PlayDark Heap PlayDark Mas se você conseguir fazer uma edição Tem um Heap aqui Tem um túmulo aqui do lado Da imagem do Do Eu também sei que a tela fecha assim Mostra a filmagem É, porque Por causa que A gente ia gravar A gente acabou A gente acabou demorando Para o episódio, né Muita gente ficou falando Que a gente Pô, vocês pararam de fazer Square Flots Cadê o episódio Na verdade o PlayDark Acabou sumindo E sem ele a gente não Ia gravar Logo a gente percebeu Na verdade hoje Que não ia ter A gente fazia sem ele mesmo Ou senão Ia ser uma coisa Passando E aí A gente não ia terminar Então a gente está fazendo Sem ele infelizmente Beleza? Aquela que a gente fez Seu Fê Batista É isso Esse aqui é o final Então a gente tem Uma arena aqui Como você, Mike? Eu estou escondido Puta, é o final Eu nem estava preparado Não? Puta, foi bastante Nossa Fogou de surpresa Eu sou Kid Stalker Aqui em cima Eu estou aqui Eu estou aqui Eu já reuni Alguns recursos Porque tipo Eu tinha achado Ferro Na minha ilha aqui Então eu fiz Uma espada de ferro Eu fiz Uma armadura De couro Eu fiz um Espal de moço Nossa, eu nem tenho Até lá Agora madeira Não, é Eu tive que pegar Mesmo Eu peguei No criativo Só para ter alguma coisa Nossa Porque senão a gente Ia morrer muito mais Mas acabou Explodiu E eu estou com Muito pouco de armadura Eu desci a escadinha Da minha torre Do nada Eu dei de cara Com o Creeper Eles me perseguem Tem uma porta Tem uma porta bugada Aqui em casa Tá pronto para guerra Para guerrear Nossa, guerrear Espera aí Rapidinho Vou esperar só mais um pouquinho Vou deixar mais para o final do vídeo A regra vai ser o seguinte Pessoal Da batalha Que a gente vai fazer aqui Cada um vai começar De um lado No caso Uns pontos Tem minha arma secreta Aqui Eu não tenho Espera aí Deixa eu ver minha arma secreta Eu vou chamar uns Creeper Aqui para reunir É que a balada rave Aqui embaixo Está rolando mais um Tuts Eu não sei se você já sabe Mas mudou o som do Minecraft Você já falou isso no vídeo É mesmo Mas olha Cada um vai ficar lá Se não me engano Não vai ser uma vida A gente pode usar picareta Para quebrar o chão Aqui Porque tem um outro andar Meio quebrado Aqui embaixo Depois dessa arena Aqui E Quem A última pessoa Viva obviamente É o vencedor Não não A primeira pessoa Que morrer Ganha Mas lembrando Que eu Fui o cara Que mais fez que eu Aqui Então eu estou na frente Tecnicamente Não é Sou eu Não Eu fiz muito mais que Que vocês todos Espera aí Eu estou quase preparando Minha arma secreta Meu internet está um lixo Foi o que menos fez Ele nem entra de ne... Meu internet está um pouco Um pouco de lixo Hoje Então está um pouco de lag Mas antes A gente vai deixar Um pouco mais de Não um terror Mas um pouco mais de Diver Para começar O desafio Para não ficar uma coisa Meio sem ganhar A gente não vai lutar Apenas contra Nós mesmos A gente vai lutar Também contra Zumbis Ou Creepers Não Creepers é ruim Mas eu vou dar Em espanhol Alguns zumbis Aqui na arena E a gente Ficar todo mundo Junto no mesmo lugar Vai ser aquela coisa Loucura Sabe Sabe quando O ônibus Às seis e meia da tarde Sabe Sei Aquelas cinco horas da manhã É Aquele negócio assim Que você nem precisa Segurar na cordinha Ou na maçã Você fica só se apoiando Cara Do gordo De trás Assim É Aquela parte de ferro Lá fedendo Peido de robô Peido de robô Peido de robô Se me surpreende Se me surpreende Agora o dia Peik Peik tá pronto Aquele negócio fede Peik tá pronto Que os cara Nossa O negócio fede Mais que o saco Sabe Os cara Enfiam tudo Aqui Quanto é lugar Que tem Buraco Ali No corpo E bota Ali Se frega Tudo melado Você não tem noção De tanta gente Que pegou gripe suína Com isso Tem que ser Deve que ir lá Que se parou É porque o cara Espirrava Tocava na coisa Você tocava Lá na Não é maçã Meleca dele Ô cês tão invadindo Meu mapa Aqui Isso aqui Opa Opa Tá no meu Mundo No meu pedacinho De felicidade Cês vão invadir Pode Eu quero ler Essa placa Aqui Ah é o Kevin Que fez Essa parte Ele não tá gravando Com a gente Mais de vez em quando Ele entra Tipo ele é um fantasma Sabe Ele entra Pra zoar o servo É Ele deu uma zoada Tipo as águas infinitas Que tão ali Mas essas águas infinitas Eu coloquei Eu que zoei Minha própria casa Sou muito merda Nossa A gente vai gravar Vai ter que botar de noite Porque senão os zumbis Vão acabar pegando fogo Peck Quer ver minha arma secreta? Olha pra mim rapidinho Não Não Olha pra mim rapidinho É galera É Eu vou Pera Deixa eu fazer uma bandeira branca Nossa Peck nem viu Esse maldito Eu vi sim Eu vou fazer uma bandeira branca Aqui com ele Ô Mike Vem cá Eu vou lá olhar Caramba Ô Tem um creeper aqui Na minha casa Ai 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 Ah ô velho Balada rave Eu não gozo da minha caverna Balada rave Foi batista Moleque A gente vai poder gravar? A gente vai poder gravar? Quer dizer Gravar não Desculpa Batalhar? Vamos Vamos A gente nem gravou ainda Esse aqui é o teste Vamos depois Vamos depois Isso aqui é a demo Isso aqui é a demo Agora é a demo da batalha É preview 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 Prelease É prelease Nossa Nossa é tipo Baixa a luz Nossa ô Dá pra montar a casa Certinha aqui na minha árvore É muito grande Sério Olha aqui Olha aqui Verbatista Olha aqui Espera aí Ô Então vamos fazer o seguinte Vamos Deixa eu ver Para esse teste ficar mais legal Eu vou fazer uma coisa bem legal Nossa Tô falando um monte de coisa legal Tá Legal Tipo isso Oh my god Night time Holy É uma trap É uma trap É e agora Eu vou dar em spawn No zumbizão Eu vou ter que mudar pro game mode 1 Mas eu não vou usar nenhum artifício Que possa prejudicar o jogo Artifício? Sei É véi Eu sei falar É que vai roubar as coisas aí Isso eu vou roubar Só não sei aonde Vou mostrar minha floresta aqui pro pessoal Tipo que parece Nem precisa de spawn de mob Aqui já é um caral Que é pior que o Denner Minha porta é bugada Ô Essa é a impressão Minha mãe é Biz Então Nossa Só tem um cara Calma Deixa eu A esqueleto Run motherfuck Run Calma Deixa eu ver uma coisa Oh shit Nossa O Batista caiu no Putz O Batista caiu no real Ô Tem que ter Nível 15 de burrice Pra cair no real Nossa Eu fui pular pra errado Não dá pra dar spawn no zumbi Porque a espé de rock Embaixo deles Acabam tipo Indo pro infinito Sério Aham Então não vai dar pra fazer isso Então eu vou tentar você Espanar um zumbi mesmo Nossa Eu tava tentando espanar o que? Rato? É zumbi que eu tava tentando espanar Eu pensava que era o grande Que você tava tentando espanar Nossa Não sou louco não Então não vai dar certo isso De qualquer jeito Eu vou mudar pro game mode zero Então Então vamos lá pra batalha épica Ó Ai é foda Ô velho Eu acho que o Notch tá no servidor Ele queima atacar Ô é o Jeb O Jeb Jeb O Jeb é um mago E ele queima atacar É Jeb Não será foda-se É Jeb É Jeb É Jeb Tio Jeb Nossa É Jeb É o 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 Jeb Não vale Ah cara Não gosto desses bichos Não gosto da aranha Que mancada Eu tô gravando aqui Vai ter uma batalha E elas vêm pra me tirar a vida Ô Mike Sua Seus espião aqui Tá todo mundo pronto Ô ô ô Tem gente Ai Ai Esse som da explosão Ficou muito foda Parece uma explosão Não Sabe o jeito que eles fizeram esse som Eles pegavam um jornal E amassaram Ficou ouvindo Ficou ouvindo Ó ficou ouvindo Nossa Olha as ideias com inspiração Ah isso mula Acerta Ah não Ai eu vou morrer Tem uma aranha Ai sai aranha Sai aranha Cai Cai no réu Ai sai sai Roubei Eu vou começar a briga O que vai ser Bom não Vai ser primeiro com os bichos A briga já começou Faz meia hora Pelo menos pra mim Eu tô apanhando aqui Tá bom então Não 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 começou não Ah você que falou Tem que dar round 1 Tem que fazer aquele Fight sabe Alguém tem que Uns efeitos Cadê a A tia Gou Tá passando com Um cartaz Dando volta no mapa Cadê Calma aí Tem que terminar aqui Vamos desenhar ela Com pixel art Atenção Eu vou começar Ladies and gentlemen Onde Conor Nossa Conor Conor review Onde Conor Mike É canto E Mike Ah esquece Eu Veio o total Onde Conor Efe Batista Efe Batista Nossa Nossa Abertura E Pá Pac 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 Poc É Pac Poc Por que você joga carne Lá No réu Eu to morrendo De que você joga carne Você bateu aqui Vamos logo para Para coisa interessante aqui. Vai, ô... Vai todo mundo te matar agora ou... Eu lembro, não pode usar a picarita pra quebrar as coisas, tá? Então você monta sua estratégia. Deixa eu arrumar meus negócios. Nossa, você já perdeu metade da vida com o público que ele deu ali. Lô, minha internet tá muito ruim. Maldito, eu e mal consigo ver suas internets. Maldito, eu. Aqui, era pra ser 10 MB, velho. Não vendei nem um direito. Muito cuzona. Eu também moro em Goiânia, velho. Eu não mato. Eu vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Eu tô pronto aqui, quando vocês... Ô, eu já... Ô, eu fiz uma coisa errada, cara. Eu fiz a apresentação do mundo, depois que termina a apresentação, a gente começa a luta. O que aconteceu? O Batista Asconi no... Foi, como que chama? Camarim? Nossa. Tô preparando minhas coisas. É que eu quero deixar... Eu quero simetizar isso aqui, cinematográfico. Não sei o que eu posso fazer aqui. Nada. Queria fazer... Ia dar muito trabalho. Deixa eu parar. Eu ia tá vendo. Eita, já... Eu também vou quebrar uma aqui. Ô, podia ser legal se pudesse fazer a armadura de pedra. Nossa, isso é muito foda. Vamos fazer o primeiro jogo, ó. Para, Mike. Para de quebrar. Volta, não. Já tá lacalhando. Ai, ai. Nossa. Tô não, moço. Tô não. Relaxa. Para, para. Eu explodi. Nossa. Volta, volta. Volta todo mundo nas posições. Cada um na sua obra. Cada um no seu quadrado. Vai, quando vocês quiserem começar. Cada um fala um, dois e três. Deu, outro fala já. Um, dois, nossa. Três. É, eco. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Já, já, já. Já, já. Nossa. Ai, ai, ai. Ô, bobo. Não, não. Ô, p***. Todo mundo tá ali em cima de mim. Ô, eu peguei um espadinho diamante. Eu morri já. Nossa, tá mó leg. Nossa, o que que eles pararam fazendo chão, velho? Ô, eu só quero perguntar uma coisa. Todo mundo pula em cima de mim. Ai, do lado. Calma aí, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Dá um tempo aí. Nossa, eu sou uma teia de aranha. O que que eu vou fazer com isso? Eu roubei um monte de... Ó, tem uma picareta. Tem uma espada. Tem uma espada aqui. Eu tenho uma aqui, ó. Pega. Não, não, não. Mike. Oi. Tem uns pãozinhos aqui. Vai, vai, vamos, vai. Vai, vamos, voltou, voltou, voltou. Tá todo mundo com isso. Nossa, o Peck pegou uma espada de dar. Ah, velho, eu sou muito fraco. Ah, eu sou muito bom. Pera, tá ficando sem graça. Vamos mudar um pouco a história do jogo. Todo mundo com uma picareira. Vamos fazer uma outra estratégia, então, ó. Que quebrou um bloco por round. Não sei, quem explodiu isso daqui. Sei lá, até foi você. Beleza, então? De acordo com as regras. Eu tiro minha casa. É, gente, cada um quebra um bloco aqui da arena. Na verdade, alguém quebrou um monte, né? Mas de qualquer jeito. Fui eu. Né, Mike? Né, Mike. Cada um quebra um bloco. Assim, sucessivamente, vai sobrar... Sei lá, destruindo todos os blocos. Vai até a uma pessoa. Pode andar, pode andar. Aqui, inclusive. Mas pode andar, primeiro. Não, daí... Ó, não. Tá, senão não chega, entendeu? Mas daí... Vai, tampa todos aí, Mike. Nossa, tá pra pegar. Aí, beleza. Vamos começar, vai. Vai primeiro, Mike. Patiço, depois... Vai, vamos lá. Vamos lá, começa. Você começa, Mike. Não, vai ao pack primeiro. Nossa, vai. Quebrei um aqui. Tá, quebrei um também. Quebrei um também. Se de novo, Mike. Nossa, parece... Pode andar, cara. Não, não tem que nisso, não. Pode. Pode andar, agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Eu vou andar com o shift aqui. Você tem que ficar parado? Eu tô entendendo, não. Calma, você vai ver o que vai acontecer depois. Daqui a pouco você vai ver como vai ficar esse mapa. Ai, ô, ô, o Batista me caçando. O Batista me caçando, eu vou caçar ele também. Tá todo mundo me caçando essa coisa. Eita! Sai de mim, sai. Nossa, pera aí. Como é que eu caio? Ai, caramba. Caramba, tá ficando isso aqui, ô. Tá ficando mal perigoso isso aqui. Liberado pra todo mundo. Nossa, quase que eu caio. Isso aqui acho que chama Resta 1. Nossa, que nome mais gay. O Resta 5. Ai, ui. Ah, vai sair. Deixa eu ver aqui no corrimão. O que é isso aqui? Ah, não vale. O Mike, o Mike tá pulando lá. Não é bom subir o corrimão, velho. Não é bom subir o corrimão. Ele quase que eu caí por causa do lag. Nossa. Aí, galera, está sendo o servidor aqui da AllGamer. Então, aí, o nosso patrocinador aqui. A gente tem que fazer o merchandising. Visita aí, www.allgamer.net. Os melhores que você sair de servidor de Minecraft do mercado. O Mike me deu uma porrada. Aí, caiu. Agora ele tá fora do jogo. Mas ele ainda tá participando ali naquele lugar. Ele pode quebrar por baixo. Ah, ele pode? Posso. Pode. Não, 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 não. Ai. Nossa, caiu. Caiu. Droga, droga, droga. Ah, mas tá todo mundo aí. Eu ainda tô... Ai, penso que eu caio. ae é não ae só eu e o febato ai droga perdi um monte de vida nossa então vamos lá eu vou assistir de longe e vou narrar a partida de você acabou nossa treta de Pato e então você bateu aqui eu to eu caio aqui o meu pegue eu quero ela o mic venceu então fãs que estão achando por mim vocês terem esperança que vai ganhar tem que ter um discurso agora obrigado Galera, os caras deixam uma coisa bem clara aqui, os últimos serão os primeiros, lembra-se disso. E uma coisa super, ó, 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 porque eu sou B10. Ai, droga, eu ia fazer isso agora, bosta. E eu falo, ó, porque eu sou B10. Eu pulo no abismo, mas caio numa cachoeira. Mas de qualquer jeito, galera. Bom, esse aí foi o último episódio da série Square Flots, mas não se desanimem ou fiquem tristes ou começam a chorar. Vão ser mais séries foda-se. Sim, iguais essas, a gente vai tentar fazer, pegar algum mapa custom map, assim, pra jogar, é algo do gênero. Ai, droga. Então, galera, caso você tenha gostado desse vídeo aí, favorite pela intro, legal, pela conversa que a gente teve, por todos os episódios, se você aprecia o nosso trabalho. Clique em gostei aí, dê um joinha e dê sua opinião se você achou que esse vídeo não ficou interessante, se você achou que a batalha não ficou tão legal. Eu não gosto dessa batalha. É, não ficou não. Morri. Ai. Ah, matei o Mike. Nem matou, moço. Deixe seu feedback nos comentários, porque é bem importante pra gente aí. Então, aí, galera. É nóis. Falou, gente. Nóis. Ai. Vamos ficar com o bruxão.